Música Depois das fortes chuvas que atingiram o estado, o dia hoje foi de tempo bom. O sol voltou a aparecer entre nuvens e deixou as temperaturas agradáveis. A máxima chegou aos 29 graus e 4 décimos em Iraí. Aqui na capital, os termômetros marcaram 23 graus e 2 décimos. E agora vamos à previsão do tempo para saber como vai ser o final de semana. Boa noite, Daiane. Boa noite. Amanhã vai ser mais um dia de tempo severo no Rio Grande do Sul por causa do deslocamento de uma área de baixa pressão. E há chance de temporais, ventania e queda de granizo na maioria das regiões. O sábado vai ser chuvoso na região metropolitana. A máxima não passa dos 20 graus em Porto Alegre. Entramandaí no litoral norte, tempo chuvoso. Faz 15 graus pela manhã. O dia vai ser assim também na Serra Gaúcha. Mínima de 12 graus em Vacaria. Precipitações com período de melhora na campanha e também na fronteira oeste. Máxima de 22 em Bagé e de 25 graus em Alegrete. O domingo começa com céu nublado e possibilidade de chuva fraca nesta área do nordeste do estado. Mas o ingresso de uma massa de ar seco diminui a nebulosidade. As temperaturas ficam amenas. Um ato reuniu mulheres nesta sexta-feira na Esquina Democrática em Porto Alegre, dentro da programação do Outubro Rosa. A atividade tem como objetivo a conscientização sobre a importância do autoexame e do combate ao câncer de mama. A Secretaria de Políticas para as Mulheres do Palácio Piratini distribuiu panfletos chamando a atenção para a necessidade da consulta periódica aos profissionais de saúde. Os movimentos Bloco de Luta e Defesa da Alegria realizam manifestação no centro da capital em favor do transporte público. A repórter Silvana Granja tem mais informações. Depois de mais de dez meses de mobilização, o Bloco de Luta pelo transporte público chama novamente a população a sair às ruas. A concentração começa aqui na frente da prefeitura. Ainda são poucas pessoas, mas o Bloco está aguardando bem mais. E nós estamos com um integrante aqui do Bloco, que é o Lucas Fogaça. A gente está vindo aqui em Porto Alegre com parte dessa mobilização nacional para exigir o passe livre. Então a gente quer voltar às ruas, dialogar com a população. Então a gente fez vários panfletos. A gente quer também fazer algumas falas para dialogar com a população e seguir lutando pelo passe livre. Amanhã está completando dez anos da Revolta da Catraca, que foi uma mobilização que aconteceu em Florianópolis há dez anos atrás. Então a gente, é uma data simbólica que a gente quer usar para fortalecer a mobilização pelo passe livre. Depois da concentração terá uma caminhada e depois vocês se reúnem com outros dois movimentos. Que movimentos são esses? Isso. Então a gente vai fazer agora uma pofletagem, vamos caminhar pelo centro para dialogar com a população. E depois nós vamos se reunir com a Defesa Pública da Alegria ao Largo Vivo para fazer uma mobilização, para seguir lutando, fazer uma intervenção mais cultural, também para um intuito de dialogar, que tem a ver com um dos aspectos da Copa do Mundo, que é a restrição, a privatização dos espaços públicos. Então isso já acontecia desde o ano passado, a Defesa Pública vem impulsionando mobilizações e a gente quer se somar a eles para lutar contra a privatização dos espaços públicos, como aconteceu ano passado aqui com o Tatu, aqui no Largo Lênio Pérez. Obrigada, Lucas. Obrigada. Silvana Granja para o Jornal da TVE, segunda edição. Apesar de alguns problemas com transporte e segurança, é positivo o balanço do Mundial de Atletismo Master, que termina neste final de semana em Porto Alegre. Os participantes gostaram da organização e do carinho dos moradores da capital gaúcha. A competição termina no próximo domingo, mas a experiência em sediar um evento internacional que reuniu mais de 4 mil atletas, de 82 países, vai ficar na história. A parte técnica transcorreu da melhor forma possível. Os 4 locais, que foi o 7, o estádio oficial, mais Sojipa, PUC, Ezef, Urgs e a Orla do Guaíba, dentro das condições técnicas espetaculares. Aproveitamos, logicamente, por um teste da Copa do Mundo, mas ele é um evento, pelo número de países que a gente recebe, até se poderia dizer, até maior do que uma Copa do Mundo, porque durante a Copa do Mundo nós podemos receber 60 mil pessoas, mas é em 30 dias. Aqui nós recebemos, no mínimo, 10 mil pessoas durante 15 dias. Os competidores elogiaram a organização do evento e vão levar na memória o que viveram aqui. As pessoas são perfeitas para mim. Muito boa, as pessoas carinhadas, atendem muito bem. O idioma parece um pouco ao espanhol, assim que não foi tão difícil não adaptar-se a um. E, de verdade, foi uma experiência muito boa. É uma experiência muito agradável e muito exigente, porque se vê que vem de diferentes partes do mundo com muito boa preparação. Às vezes, um não se surpreenderia como pessoas de tão avançada idade estão em uma condição física excelente. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.